A Universidade Estadual do Paraná, Unespar, planejou uma série de aulas de revisão para os alunos do ensino médio de escolas da rede pública de ensino que estão inscritos no vestibular 2025. Quem tem os detalhes é o repórter Vinícius Carrasco. As aulas são online com transmissão em tempo real pelo YouTube da Unespar e totalmente gratuitas. O objetivo é reforçar as principais temáticas que serão abordadas nas provas e possibilitar o acesso ao maior número de estudantes interessados em consolidar seus conhecimentos. As próximas aulas estão previstas para os dias 19 e 25 de setembro. E as aulas de revisão da Unespar também serão úteis para os estudantes inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem provas marcadas para novembro. A primeira transmissão foi realizada na manhã desta terça-feira com temas relacionados à arte, biologia, filosofia, física, geografia, história, linguagens, literatura, matemática, química, redação e sociologia. E o conteúdo fica disponível para consulta. A Unespar oferta 1.741 vagas distribuídas em 84 cursos de graduação. As inscrições para o vestibular seguem até 14 de outubro mediante pagamento de uma taxa de R$ 50,00. E as provas serão aplicadas em 8 de dezembro. Então fica a dica, basta consultar o YouTube da Unespar para acessar essas aulas online. E as provas serão aplicadas em 8 de dezembro. Então, vamos lá! Obrigado.